que nós temos dois ilustres convidados que aceitaram vir para esse workshop para estudar mesmo as possibilidades de disseminar, de exportar as ideias do Klein Project para a América do Sul. Então, nós temos hoje o primeiro palestrante, o professor Pablo Coll, de Argentina, que vai nos brindar com uma palestra e depois comentar para participar do nosso time de Projeto Klein. Muito obrigada. Obrigado, Júrico. Ele vai apresentar, ele vai apresentar os slides em inglês e falar lentamente em espanhol, para entender para todos. Vou tentar falar em portuguesa. Em realidade, talvez espanhol com algumas palavras em português. Bom, eu quero falar sobre minha experiência em um instituto onde eu formo professores de secundário. é este instituto que é, e é, Alice Amor de Justo. Ademais, eu trabalho na Universidade Nacional de Moreno, que é uma universidade nacional nova, tem quatro anos, e em Conectar Igualdade, que é um projeto governamental de entregar netbooks a os estudiantes e professores de secundário de todas as escolas públicas de Argentina. Se han entregado, nos últimos quatro anos, como três milhões e meio de netbooks para trabalhar nas aulas. Bom, antes que nada, quero agradecer a toda esta gente que, graças a a qual eu estou aqui, a Carmen César e seu time da Unipe, que é toda a cadena de gente que eu estou aqui dando esta charla. A Michel, a Júrico e, bom, toda a gente da Asociación Brasileira de Matemática que nos atendiu muito bem. Vou contar um pouco sobre as condições em que eu dou clases nesse instituto. Uma coisa que me gostaria de aclarar é que, na Argentina, a formação dos docentes secundários não é universitária. A gran maioria dos docentes universitários se formam em institutos de educación terciária, não vão na universidade. Então, este instituto onde eu trabalho é deste tipo, digamos. Ou seja, não é um instituto universitário. E todo o ambiente de clases é mais parecido a uma escola secundária que a uma universidade. Os estudantes vão, têm distintas matérias, vão só à sala de aula e depois se vão à suas casas. Não há, nesses institutos, não há investigação. Não há pouco lugar para reflexionar sobre as práticas e sobre a ensinança. Só as clases, os trabalhos, a evaluação e nada mais. Eu, meus estudantes, quando chegam às minhas clases, eu faço duas perguntas. Eu pergunto por que querem ser professores? E me assombra, digamos, agora já não me assombra mais, mas há dois anos que estou tendo a clases. Mas a resposta é porque me gusta ensinar. E eu, na realidade, que ensino porque me gusta a matemática, porque amo a matemática, esperava que me disseram, não, a mí me gusta muito a matemática e por isso quero ensinar. Ou seja, e não. Na verdade, eu, o principal motivo é a ensinança, e a matemática é como uma coisa secundária, digamos. Encontramos que a matemática, bueno, não está mais ou menos boa, ou nos gusta um pouco, mas não há realmente demasiada paixão por a matemática, pelo menos é o que eu encontro em meus estudantes. Eu pergunto qual é o seu problema favorito, porque a mí me interessa ensinar a través de problemas, de plantear problemas. Eu acho que a forma de aprender matemática é resolvendo problemas. E a mitad não me sabe responder nada, ou seja, se queda como paralizado. E a outra mitad me dá uma resposta que para mim não é um problema, é um exercício. Em geral, são coisas de suas práticas habituales de ensinança na escola, mas que não é uma coisa realmente que os tenha desafiado a resolver. Este gráfico é um gráfico sobre as edades dos estudantes que eu tenho. Por exemplo, o curso atual, tenho 14 estudantes, são cursos chicos e tenho muita diferença de edades, e muitos alunos de edades maiores de 30. Em promedio, têm mais de 30 anos, meu curso promedio. Ou seja, que são estudantes que já foram a outros institutos, por aí não foi bem, ou não estavam seguros. E uma coisa que passa no professor é que tem a energia dividida em muitos cursos, têm muitas matérias no mesmo tempo. Uma coisa boa é que esse plan Conectar Igualdade também nos alcança e todos têm uma netbook. Então podemos trabalhar. Eu dou duas matérias que são um curso de workshop de informática, um taller de informática e um curso de cálculo numérico. São muito cortos. Duram um semestre e têm menos de 40 horas. Ou seja, não há muito tempo para fazer. Quando eu concursou neste lugar, tinha estes programas. O taller de informática era um taller de generalidades de software, sistemas operativos, processador de texto e planilha de cálculo. E eu encontrei que tudo isto os estudiantes já o manejavam de certa forma e que bastava por aí uma ou duas classes para resolver, não sei, erros ou concepções equivocadas que tiveram, ou coisas que tiveram algumas dúvidas. Mas a minha intenção era, e quando eu concursou, apresento um plan para fazer outra coisa. E o curso de cálculo numérico era um curso ordinário de cálculo numérico, mas muito extenso para dar em 40 horas. Incluso eu, cara, a propósito, propuse que está cortado porque segue para baixo. E a minha impressão é que em 40 horas o que passava é que eles vão a muita velocidade dando todas estas coisas porque têm que cumplir o programa, mas os estudiantes não alcançam a saber aprender nada. Ou muito pouco. Têm como uma espécie de panorama. Então eu propuse fazer isto, que o workshop de informática foi um curso de diseño de algoritmos, de algoritmos combinatorios, e o de cálculo numérico, um de algoritmos numéricos. O primeiro ano eu fiz uma coisa assim. Depois me di conta que faltava uma coisa, e então no segundo ano agregue, ou agora estou também agregando, algumas pequenas clases onde cuento alguns temas, sem pretender que seja uma teórica, mas como para dar ideia de que existe afuera ou em esse mundo. E, bom, isso os estou armando. Ou seja, agora quando supe deste projeto, me di conta que a ideia que eu tinha era muito parecida a o que seriam as claim vignettes, digamos. Mas ainda não tenho nenhuma armada. Quando tenha, possivelmente, pronto, algumas dessas, as vou passar a ver se podem funcionar como uma claim vignete. Estes são os propósitos que eu me puse quando diseinei estes novos cursos, digamos. Que os estudantes ganem confiança e a possibilidade de eles fazer matemática. Eu veia que eles não podiam resolver problemas, não estavam habituados a isso, e para mim, fazer matemática é resolver problemas. Que aprendam a diseñar seus próprios algoritmos. E que, aparte, bueno, desfruten de fazer tudo isto. E me di conta, escutando a Hans Sanger, que isto estava, digamos, todas as coisas que eu pensava estavam dentro do client spirit. Ou seja, a mim me interessa muito tudo o que seja visualização, e trato de que o curso tenha certa orientação nisso. Hoje as computadoras dan muita essa possibilidade. Minhas estudantes estão todo o tempo com a computadora no curso. E eu acho que Klein, se hoje estivesse vivo, estaria disfrutando muito das possibilidades que dan as visualizações, por exemplo, os computadores gráficos, os gráficos de computadora. E, bueno, também me interessa o pensamento matemático e as aplicações. Este é como um overview, uma vista de todo o processo de diseño de algoritmos, e agora vou ir passando por todas estas etapas, digamos. Al principio, eu, minha consciência é que tenho que começar dando um problema. Ou seja, que o problema tem que ser o motivador do estudo. Então, no princípio, eu comecei com este problema, por exemplo, que é um problema que a mim me gostava, que é uma vaca, a cao, atada a um poste, ao borde de um corral, e a pergunta é quanto tem que fazer o hilo para que possa comer justo a mitad do pasto do corral. O que me encontrei é que aos meus estudantes costava muito fazer um modelo matemático de isto. Ou seja, isto dependia de este variable X, que era quanto estava da esquina atada. E, digamos, tinha que ensinarles a modelizar previamente, ou seja, como que era a empezar demasiado dificultoso, uma coisa demasiado difícil. Provei com este problema também, que era um problema que se me ocorreu a mim, e que tinha muita aplicação em Rio, onde os autos andam tan rápido. Isto é unha linha de automóviles, isto é a Rúa. E cá estou eu. E eu quero cruzar. Então, os autos vienen a certa velocidade. A pergunta é, que ángulo é o óptimo para poder cruzar sem que os autos me pasen por arriba. E este problema sí, les resultou máis fácil modelizarlo. Igual, eu fui pasando a problemas máis fáceis. Me di cuenta que, para fazer o que eu queria, que este, por exemplo, é um exemplo do curso de cálculo numérico, eu tinha que usar problemas directamente matemáticos. Eu queria que, e agora depois vou a voltar, eu queria que aprendan os algoritmos, ou que eles desenvolven os algoritmos de resolución de ecuaciones non-lineales. Então, finalmente, comecei con um problema assim de simples e este problema funcionou. Isto é para o curso de informática, do tajero de informática. Les propuse con um programa que se chama Processing, que depois vou contar um pouco, reproducir esta pintura de Víctor Bassarelli, que é um pintor de arte óptico dos anos setenta. E, bueno, eles tinham que, com um programa de computadora, fazer este dibujo. Outro problema é que eu buscaba motivá-los e pensé que tudo o que tuviera que ver com a imagem serviria para motivá-los. Por exemplo, não sei se alcanza a reconhecer essa imagem, por aí, esta é um pouco melhor. Isto, eu também, é uma coisa sobre o procedimento de imagens, tratando de motivar, propondo-lhes um algoritmo para generar este tipo de gráficos. En real, é Dilma, não sei se o que é reconhecido. E, então, esse era um projeto, por exemplo, de final do curso. Quando digo diseño algoritmos, eu estava pensando que eles podiam desenvolver esta própria sequência. A partir de este problema, ir pasando por estes métodos. o primeiro método que surge naturalmente é o de bisecção, de buscar um intervalo onde está a raiz da equação e, a partir de aí, ir tratando de aproximá-la. E, a partir de cá, naturalmente, eles foram podendo desenvolver estes distintos métodos. Algunos con cierta ajuda, ou seja, em algum momento tem que fazer certas intervenções, mas, em geral, eles foram avançar por todos estes processos, por todos estes métodos. Pero, para mi, é importante que o algoritmo não quede só no papel, ele, mas, que o puedan voltar na computadora. Por isso, eu uso o Processing, que é um linguagem de programação que foi diseñado para fazer bocetos gráficos, mas, que é um linguagem que é livre, e que é muito fácil de aprender. O que, o que busco é que a dificuldade entre, digamos, que impone um programa que tem que aprender sintaxes, tem que aprender outras coisas de como escrever o código, seja o mais chica possível, ou seja, que tenha a mínima dificuldade possível. E este linguagem que está feito para gente que não é programadora profissional e que quer fazer como bocetos gráficos e fazer visualização da informação, cumple bastante com isso. e, em geral, trabalho desta forma. Eu lhes dou programas já prearmados e vamos, digamos, e eles vão investigando como estão diseñados e por que funcionam. E assim vão aprendendo. Em geral, trabalhamos no aula como um taller. Acá é um exemplo de como arrancamos com o curso de informática. Eu lhes dou este dibujo, esta escalera, e lhes enseño a instrução rectangle. Então, eles têm que armar esta escalera. Esta instrução rectangle tem quatro coordenadas das duas esquinas opostas de os rectángulos e eles vão armando esta sucessão de rectángulos que genera o dibujo. O que tem o process é que inmediatamente pode ser algo visual que se pode constatar, ou seja, a evaluación de que isto realmente anda é muito fácil. E a sintaxe é também muito sencilla. Ou seja, isto só já funciona, já é um programa que funciona em processing. Não falta nada mais. E depois o que vemos é, tratamos de buscar o patrón que há cá e poder transformá-lo em um programa muito mais compacto. Então, aí já estamos trabalhando funções lineais e estruturas repetitivas para ir aprendendo as características do programa. Já com, dominando uma estrutura de estas, se podem fazer muitas coisas. Por exemplo, os retratos que vimos antes de procedimento de imagens não usam muito mais que coisas básicas como estas, mais ideias de pensar algoritmos. Depois, então, vêm coisas mais desafiantes como uma escalera onde os escalones não são todos iguais. Então, tem que pensar que estas funções já não são mais lineais, e como se cambiam os colores e os escalones também mudam. Bom, tudo isso nós trabalhamos no curso. De testing não vou falar porque, em realidade, estes programas se testem só, quase não tem que diseñar casos de testeo. Então, chegado a cada um se pergunta se trabalha, se anda, e se é sim, está resuelto, e se é não, bom, temos um problema por aí de implementação, ou seja, o programa não faz o que queremos porque não sabemos programar bem. Um grande problema que tem é que a documentação e o mensagem de errores estão em inglês, então, em inglês e em chino, porque em inglês, porque o processing não tem quase documentação em castelo, não está traduzido em inglês, e em chino, porque o linguagem de errores dos programas, dos compiladores, de este tipo de coisas, é um negócio particular que tem que aprender, e então, inicialmente, aos estudiantes les cuesta muito. Eu, em geral, dou total apoio, dou meu número de móvil, dou meu e-mail, me podem chamar os sete dias da semana, as 24h do dia, e, sem embargo, não o fazem, e, então, muitas vezes, se traba em alguma coisa, não sabem sair, e, bueno, isso é todo um problema. Depois, também pode passar que seja um problema de diseño do algoritmo, ou seja, que ele este bem codificado, bem levado, bem escrito em processing, mas realmente o algoritmo este mal pensado. E, aqui, o que fazemos, muitas vezes, e eu trabalho muito com eles, é, em antecipar o erro, e tratar de prever, que eles podam prever se a correcção vai dar, porque se não se transforma em uma espécie de como um tem a facilidade enorme de experimentar e provar coisas, termina fazendo experimentos, muitas vezes, o que eu noto em meus estudantes, que provam coisas sem pensar demasiado, e, então, trabalham de uma forma experimental, mas, assim, como, muito ingênua, muito ciega, digamos, prueban algo, que cambian algo sem entender realmente que é o que estão cambiando, então, o que eu desafio é que hagan os cambios pensando e prevendo que é o que vai passar por esses cambios e por que está mal o que não andava e assim poder arreglarlo, digamos, diseñando experimentos em todo caso, pero conscientemente, em vez de estar probando, assim, nós dizemos em espanol, a tontas e a loucas, digamos, sem pensar realmente. Bueno, pode passar que depois de isto, se realmente não é um problema de diseño, que o problema seja irresolubre. em geral, eu trato de dar problemas que tenham solução e, se não for assim, não seria um problema, como diz esse proverbio chino, que diz, se é um problema não tem solução, não é um problema. em anos anteriores, lhes dí para ler artículos de este livro. Este livro é uma recopilação de secções da revista científica American de os anos 80. Tinha artículos que para mim foram muito inspiradores. Eu trabalhei como 20 anos com alunos secundários que realmente vinham a minha aula porque gostavam este tipo de coisas e eles disfrutaram muito de artículos deste livro, mas quando se os dí aos meus alunos de professorado, não funcionou, espontaneamente, não os leyeram com interesse. Estou pensando primeiro que são um pouco mais complicados que uma Klein Vignette e segundo que talvez eu precise apoiá-los e essa é a minha ideia para o próximo tento, digamos, de fazer, digamos, de trabalhar com este tipo de materiales escritos. Bueno, vou falar então uns minutos do um par de slides do Klein Project da Argentina. De tudo que se falou, eu acho que é buscar gente na terceira posição que este interesse tanto na didática e na matemática, que se pergunte que coisas devemos ensinar. Eu acho que me interessa muito toda a discussão sobre como o Klein Project indirectamente pode influir nas decisões dos criadores de políticas e funcionários para pensar em novas reformas do currículo, mas também tem que pensar em reformas em particular na Argentina de como se formam os professores. Para mim, hoje venia falando quando venia para cá com Hans, que não pode ser que um professor secundário não tenha uma formação universitária. de como instituições eu tenho contacto com várias instituições de as quais pode formar um grupo que trabalha no Klein Project. Aí estão as instituições e estão as instâncias que eu tenho a cada uma de elas. A União Matemática Argentina, que é como a Sociedade Brasil e a Matemática. Aí conheço gente que está na secção de Educação, o mesmo no Ministério de Educação, que tem um programa de improvement, de melhor da incidência da ciência. Aí tenho distância de uma porque nossa universidade está participando desse programa e eu indirectamente participo. Depois, a Fundação Manuel Sados que é uma fundação de fomento depende do Ministério de Ciência. Eu estive trabalhando nessa fundação. Justo o domingo se cumpliram 100 anos. Manuel Sados foi como um pionero da computação na Argentina e na Sudamérica. O domingo se cumpliram 100 anos de sua fecha de nascimento. E, estão interessados em que há mais estudantes que aprendam mais matemática, a relação com a matemática dos estudantes seja melhor. Então, eu acho que aí também pode conseguir apoios. O programa Conectar Igualdade e a Universidade de Moreno e o professor onde eu trabalho, aí seguro que posso conseguir gente que trabalhe nisto e se interesse. Nesse professorado há uns anos começou a contratar gente com ganas de fazer cambios e introducir reformas e é um ambiente muito propício para isso. E depois conozco gente na Universidade de General Sarmiento. Eu me formei na Universidade de Buenos Aires. Também tenho contatos como para conseguir gente que se sume ao projeto. Eu acho que as perspectivas de que se pode armar um projeto assim em Buenos Aires seguramente não com as características de Brasil que é único, mas eu acho que vamos aparecer. E uma coisa que falta, que é parte do que agora vai começar a falar Salomé, também é fazer coisas em conjunto. Eu acho que ela está aqui. Eu pensé também, conheço gente em Uruguai. Bom, me parece que vale a pena que, aparte, sendo de falando a mesma língua, que podemos trabalhar juntos em armar materiales, em língua española. Bom, muitas gracias. Seguimos com... A distância como como a distância como se mide em grados de cercanía de pessoas. Por isso, de igualceros onde eu, institutos ou universidades onde eu trabalho, e assim, onde eu conheço gente. Ou seja, são pequenas. Ou seja, eu acho que tenho bastante acesso a esses lugares com bastante probabilidade de chegar. Muito obrigado, Pablo. Seguimos com Salomé e depois para outras perguntas. Sim? Would you like? After the talk of Salomé, we will open for questions. Yes? Yes. Bom, por isso, por... 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 por la posibilidade de estar aqui. Agradezco muito a Yurico que me invitou quando estivemos juntas em Banff e quisiera contar um pouco acerca de de novo vou falar em inglês vou falar em espanhol lento, me disse Yurico porque eu tendo a falar muito rápido vou contar um pouco nossa experiência no Centro de Modelamento Matemático acerca da elaboração de recursos para a preparação de professores uma coisa que quisiera dizer é que o Centro de Modelamento Matemático é um centro dedicado a matemática a matemáticas aplicadas da Universidade de Chile as áreas de desenvolvimento têm que ver com, por exemplo aplicaciones a la minería imagens uma série de coisas e um dos laboratórios do centro é um laboratório de educação que, se bem partiu como uma atividade talvez de outreach agora tem vida própria e trabalhamos muito temos um equipe bastante grande bom, há quatro investigadores que são do Centro de Modelamento Matemático somos matemáticos e também do Centro de Investigação Avançada em Educação há postdocs há estudantes de doctorado que estão fazendo agora seu doctorado que trabalham com nós há professores temos psicólogos sociólogos se foi armando um equipe em torno a projetos e temos uma rede muito grande de colaboradores externos tanto nacionales como internacionales uma coisa que é bem importante é que na Universidade de Chile não se formam professores de educação básica se formam professores secundários em outra faculdade e isso é bom e malo bom porque temos que trabalhar com gente externa o qual é muito bom sempre malo porque por suposto há um intermediário sempre no que nós fazemos coisas que temos trabalhado bom a qualidade matemática na instrução fazer recursos e estudiar não é certo? o treinamento de professores em serviço e também inicial em problem solving e o último é também recursos não é certo? a elaboração de recursos e também temos duas várias instâncias de desenvolvimento profissional que é algo que se ha ido dando através dos anos temos um diploma em educação matemática orientado a formadores de professores e temos também muitos cursos para professores em áreas disciplinares mas que nada para educação básica e também alguns cursos para professores de educação media e também vários talleres em problem solving déjenme contarles um pouquinho de como se formam os professores da escola primária eu sei que isto é escola secundária mas nós temos trabalhado muito na escola primária e eu quero fazer meu caso quero convencer que é muito importante que os matemáticos nos envolvamos na formação de professores primários por muitas razões em Chile os professores se formam em universidades há muitas iniciativas do Ministério para melhorar a formação docente o foco em geral é em cursos de pedagogia general há havido esforços por aumentar a carga disciplinaria nós vimos que no ano 2007 aproximadamente um 20% de os cursos de as carreras eram disciplinarios isto cubre espanol matemática ciencias ciencias e ciencias sociais un 20% de la carga de cursos são cursos disciplinarios apesar de que eles vão ensinar todas estas materias e agora é um 25% é como um curso mais e as universidades aqui uno vê as coisas que passam quando a gente toma medidas sem pensar nas consequências o ministério muitas instituições que são privadas e também do Estado que não são mais bem precárias não têm professores de planta em general o que ensina matemática e didática de la matemática aos professores secundários salvo contadas excepções como a Universidade Católica que é uma universidade que tem muitos recursos tem boa gente é cualquera cualquera pode ensinar estes cursos é um professor que tenha ganas vai paga as horas e ensina nós nós em Chile há muita gente que trabalha em didática de la matemática que são um grupo bem estabelecido mas em general não participam da formação de professores primários os matemáticos salvo eu diria que em um par de universidades tampouco sempre se usa como castigo ter que ensinar o curso de números aos professores primários e então era bom igual porque a nós a nós isso era a nós nos interessava este problema o problema é a formação matemática de professores primários nós nós não provocamos nenhum ruído porque ninguém realmente tinha sua bandera não assim o secundário como se formam os professores em Chile mais bem se usam livros de didática em español que em geral estes livros que nós vimos o que se usava a matemática por um lado é muito avançada por outro lado há temas didácticos que se abordam por exemplo se define multiplicação primeiro definindo o produto cartesiano fracciones como clases de equivalência o qual termina sendo nada para um professor de básica que realmente tem que entender o que são as fracciones assim que não encontramos muitos livros muito razonáveis há muitos livros muito razonáveis mas não se usavam em Chile que é o que eu creio eu creio que os matemáticos temos que contribuir a a formação de professores não só de educação secundária mas também primária eu vou colocar alguns temas que eu sei que não estão no Climb Project mas eu acho que nós temos que abordá-los o primeiro é que quando nós fazemos material temos que ter super claro que é para professores e que os professores têm demandas do currículo há novos focos na ensinância na matemática promovidos desde PISA foco na resolução de problemas en razonamento en modelamento quem entende isso melhor que um matemático nós temos que pensar na necessidade de um professor eu acho que também temos que tomar em consideração quando fazemos as coisas quem treina os professores porque somos pouquitos matemáticos no chile não sei quantos serão 300 matemáticos e se formam miles e miles e miles de professores então eu acho que temos que sabemos que há um monte de gente que também e temos que trabalhar com eles aprovechamos de isso criar comunidade com eles eu acho que tem que tomar em consideração a realidade a verdade quantos salen sabendo os chicos quantos entram a universidade sabendo mas bem não aprendem muita matemática isso é um círculo vicioso também têm ansiedade têm medo da matemática muitos professores e eu acho que por exemplo o que contava Pablo de enfocarnos em resolver problemas é algo que probablemente te crea mais confiança te faz sentir que tu podes fazer matemática tem que tomar isso em conta acho que o Client Project ao menos em Chile são uma comunidade de matemáticos pequena pequena e como que os problemas de educação são grandes são muitos são muitos mais professores que matemáticos e acho que o Client Project pode ser uma boa iniciativa no sentido que pode entusiasmar a mais gente porque por o momento são coisas quase personales quase iniciativas personales ao haver uma comunidade argentina Brasil obviamente vamos poder fazer muitos mais recursos isto tem um efecto multiplicador muito importante acho que isso provavelmente também nos vai ajudar a acercar aos matemáticos e educadores matemáticos eu acho que uma das barreiras do Client Project e de tudo que tem que ver com a educação é o que acontece com o que uma faz na educação e as carreiras acadêmicas dos matemáticos porque isto não se faz com pouco tempo qualquer contribuição significativa é uma contribuição que, portanto, vai tomar tempo da carreira acadêmica e acho que isso é algo que talvez ICMI poderia dar alguma señal sobre como se considera isto para avançar em nossa carreira acadêmica acho que isso é muito importante se quer que gente jovem se involucre em temas de educação bom les vou contar super breve de as coisas que nós temos feito traje todos os livros não todos os livros que temos feito temos feito muitos livros mas traje os últimos livros que temos feito e os vou deixar os podem ver nós participamos na elaboração dos estándares do Ministério dirigiu Patricio Feilmer foram feitos durante o 2009 ao 2011 são guias oficiales não são obrigatórios já tivemos muitos expertos foi um equipe multidisciplinar isto é algo que eu creo que a pessoa que o dirigiu que é Patricio Feilmer teve uma visão muito importante isto temos que trabalhar matemáticos e matemáticos educadores de maneira muito aberta nós discutimos nadie era dueño de nada todo o mundo discutia toda a matemática e também aspectos de la didática aspectos pedagógicos foram evaluados por o National Institute of Education de Singapur por Michigan State University e finalmente em Singapur quando nos mandou a evaluar nos dijeron que eram bem interessantes e que se publicaron en uma coleção de World Scientific que acaba de sair tan em inglês tan traducido e os posso deixar se os querem eu acho que é interessante esses são os de educación primária também fizemos secundária também estuvimos nós involucrados no desenvolvimento de uma prova de avaliação diagnóstica para professores e de novo isso não é obrigatório aí estão os livros estão em castellano no ministerio e estão na versão em inglês que é a que vou deixar resources for teachers ou seja recursos para professores nós nós faz muito tempo alguns de vocês capaz que conhecem esta coleção com Patricio fizemos um projeto que tinha como foco fazer materiales para formação de professores secundários uma coisa era fazer livros cortos 100 páginas acerca de temas matemáticos relevantes por exemplo análisis numérico grafos probabilidades fizemos 14 livros todos cortos enfocados para um professor obviamente a maneira que se fizeram esses livros tinha seu autor costava muito convencer a gente que talvez o professor não precisava espacios de Banach porque os autores diziam como não vai haver espacios de Banach se é tão importante costou muito acho que os livros são interessantes partem de problemas nos sigam no todos mas a maioria tratamos de que nos sigam no formato teorema demonstração exemplo teorema demonstração exemplo aplicación sino que mais bem partamos com o problema assim que são interessantes se os tiveram que fazer de novo provavelmente os faria distinto porque 2007 2014 passou muito tempo e também fizemos algo que foi muito interessante que foi desenvolver o estudo de casos como uma maneira de integrar matemática e aspectos pedagógicos apresentar um caso de aula fictício criado por por um equipe de educadores matemáticos e matemáticos que fosse relevante matemáticamente e também tivera um dilema e esse também foi muito interessante se implementou em muitas universidades do taller depois estes livros que são que eu trago para os professores de educação básica são quatro números datos e azar geometria e álgebra nós fizemos isto de novo foi um projeto desenvolvido por matemáticos e educadores e professores o foco é o conteúdo é o que se chama o conhecimento matemático para ensinar que abarca o conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo temos interactivos que complementam os livros que eu contava que nós havíamos desenvolvido o outro interactivo também livros para educadores matemáticos e isto foi usado fizemos pilotos de versões preliminares em 16 universidades que em Chile é que aqui em Brasil é tão gigante que isto parece como nada mas Chile é bastante 16 universidades chegando a mais de 130 cursos outra coisa outro material que hemos feito é que a Academia Chilena de Ciencias com o Ministério de Educación han traduzido uma série de livros que são importantes em educação matemática e em ciência que eu acho que esta é outra coisa onde o ICMI poderia aportar e é que há muitos livros interessantes que não estão disponíveis em español por exemplo está o livro do Iping Ma que é um livro muito interessante está aí está este que recién está salindo a Enseñança de la Matemática em Educação Básica um livro de recursos esse é um livro desenvolvido no National Institute of Education de Singapur de recursos para a Enseñança muito interessante há uma Aritmética para Padres e Madres de Rona Aroni que é um livro de la Matemática Básica de um matemático que foi a Enseñar na Escola Básica e conta tudo o que aprendeu é um livro muito interessante aí há um livro de ciencias em suas marcas listos ciencias que também tem que ver com a Enseñança da Ciencia e no meio está a História de Singapur que também é bem interessante os livros são esses que fizemos quero contar um pouco o que tem como se produjeron e acho que isso é super importante quando um quer trabalhar é que primeiro tudo se discutiu isto é muito mais parecido ao que contou Michel ayer que aqui todos participam e todos podem opinar e em realidade ninguém era muito do nada o que é bom e malo porque tampouco a gente se faz muito cargo ninguém era especialista partiu de alguém gente dizendo pastelera tus pasteles eu me encargo de a parte mais pedagógica tu te encargas de a matemática rapidamente foi no e ao final os livros se produjeron por um tema pequeno bom os conteúdos estão de acordo aos estándares de acordo ao currículo escolar há um monte de coisas que nós fizemos nós quisimos que estes livros estuvieran enfocados no conhecimento especializado para ensinar por exemplo esa pergunta fantástica que ayer dijeron por que quando um suma suma de direita e esquerda e quando divide o algoritmo são perguntas esse tipo de coisas que tem que manejar um professor os conteúdos são o currículo escolar nós não questionamos o currículo o currículo é razonável e nos aderimos com certa flexibilidade por suposto em Chile Pitágoras por exemplo não é um teorema que se cubre na escola básica mas por suposto que está porque está na frontera tratamos de promover o razonamento matemático poner perguntas fazer perguntas interessantes exemplos ilustrativos distintas maneras de justificar e provar aplicaciones de la matemática contextualizar mostrar a coherência mostrar o uso de manipulativo os pilotos que eu contava recién ao redor de 5 mil estudantes isto tem um editorial detrás também é um projeto financiado por o Estado mas também tem um editorial e regalamos 5 mil livros e pudimos provar essas são as listas universidades há de todas há universidades selectivas há universidades não selectivas há privadas há novas há públicas tomamos bastante como eram tantos os estudiantes estaban tan contentos les tomamos muitas provas tomamos provas desarrolladas no projeto Learning Mathematics for Teaching da Universidade de Michigan tomamos muitas encuestas de autoeficacia de actitudes e creencias tomamos encuestas de ansiedade matemática assim que temos algumas publicações e também trabalhamos com com teacher educators com preparadores de formadores de professores vimos clases e nos encontramos com muitas sorpresas na maioria malas porque não tem ferramentas eu acho não há um segmento todos têm muito boa voluntária eu acho que todo o mundo qualquer pessoa que deixe que entre a sua classe filmar é porque tem uma boa boa Depois, aqui há outra coisa que é o professor de educação básica, que deveríamos fazer, que também é o de media, que é mostrar uma propriedade com um exemplo. Porque o professor de básica não vai dizer aos filhos que a propriedade associativa é que é A por B por C, não. Sino que vai ter que ilustrar e convencer porque é certa com um exemplo. E aí há um exemplo de como ilustrar, e depois há um para pensar através de uma situação ilustre, esta propriedade. Depois está o problema, viste, aqui está como um pode sumar de direita e esquerda, porque é uma pergunta muito natural. Por que um suma de um lado? Se pode sumar de qualquer maneira, o que acontece é que vamos ter que corregir, provavelmente. Depois, aqui há outra pergunta que é interessante, que é, aqui há um desenvolvimento que fez alguém, que fez? É correto ou não é correto? É general ou não é general? Aqui está interpretar a resta de fracções como números na recta. O que significa? Quais são as interpretações? Multiplicação de uma fracção por um número natural. Estas são as coisas que se ocultan quando um ve fracções de maneira abstrata. Não é o mesmo, desde o ponto de vista da interpretação, multiplicar por a esquerda que por a direita. Um meio de três quartos não é o mesmo... Ou seja, perdão, multiplicar dois por um meio não é o mesmo que tomar um meio de dois. Porque as interpretações são distintas. E aí, na parte de multiplicação de fracções, se fala desse tipo de coisa. Se explica por que. Al final é o mesmo. Depois, há uma secção, por exemplo, 1 igual a 09 periódico. Está dedicado a esse tipo de perguntas. Depois, há uma pergunta também interessante. Um menino diz, por que se 04 por 04 é 016, 04 por 02 não é 08? É uma boa pergunta. Pregunta escolar. Depois, há um uso de uma representação que pode causar um erro. Aí está operações algebráicas, notação científica. Aqui há uma boa atividade também. Dizem, suponte que em uma recta, dibuja uma recta em seu quaderno, põe o 0 e no outro lado 1 mil. Onde está o mil? Não é certo? Bom, aí há coisas, observação, acerca de como um demuestra, a balança e a igualdade. Dificuldades ao uso de potência. E aí há distintas perguntas em álgebra. Dato e azar. Geometria. E aí há perguntas de ordem pedagógico. E também há um problema com a reflexão, que a gente diz que é um espejo, mas quando um reflexo com um espejo, um reflexo com uma parte, não mais. Aí há esse tipo de coisa. Conservação do área, o racionamento deductivo, tudo isso. Eu acho que a matemática escolar, de básica, e a matemática escolar, também para os professores de media, porque eu, a mim ninguém me convence que isto também não tem que manejar os professores de educação media. E eu estou segura que não o maneja. É super bonita, e é super entretenida, e é sutil. Há muita matemática na ensinagem média, e na ensinagem primária. Eu acho que é importante que desenvolvemos recursos que também tenham que ver com essa reflexão matemática. Que é uma matemática muito linda, muito rica e muito profunda. Isso. Bom, o que estamos agora é fazendo mais bem observações de classe, fazendo material a base de vídeo, baseado em experiências de aula, buscando práticas docentes, um pouco complementar esses livros que ainda não estão tão perto do aula, que abordam a matemática para ensinar. E isso. Bom, isso. Muito obrigada. Agora estamos abertos para as perguntas. Hans-Georg, acho que você gostaria de fazer isso. Então, eu tenho uma pergunta para o Pablo, um muito interessante, especialmente como você integrou a Klein vigneta, a Klein project, as far as I understood it. E talvez a questão que você já falou sobre isso, eu lembro que há um notebook para todos os estudos, todos os estudos, todos os estudos. Sim, sim, eu tenho... Então, o meu question é, o que eles fazem com os notebooks? Em que cursos, leituras, eles usam? Especialmente em matemática, em calculo, em que programas eles usam? E talvez também, como eles usam? Então, se você já disse isso, isso é tudo bem, nós podemos falar sobre isso individualmente, mas eu não sei... Não, não, eu não sei falar sobre isso. Em meus cursos, eles usam isso no design dos algoritmos, em alguns problemas que eu lhe dêem. Em maioria dos cursos, eles usam isso com GeoGebra, em cursos de calculus. Eu acho, eu não sei porque eu não conheço todos os professores e todos os cursos, mas eu sei que há muitos professores que usam GeoGebra, e meus alunos, quando eu fiz o curso de informática, eles me perguntaram se eu dar mais ensinamento com GeoGebra. Sim? E é permitido também usar GeoGebra em examinamentos, usar o notebook em examinamentos? Bom, eu vou responder essa pergunta, sim, em meus examinamentos, eu uso... parte da examinamento é para programar, eu gosto, eles fazem todo o processo de designar o algoritmo, e para mim, é muito importante que eles terminam implementando o algoritmo e que o algoritmo funciona. Então, eu uso isso no examinamento. E eu ensino um curso de calculus na universidade, e aí eu tenho também um labo onde os alunos vão e trabalhar uma semana por duas horas no labo com GeoGebra. E eles estão examinando também. Eles estão sentindo no labo e eles usam GeoGebra em examinamentos. Sim, sim. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Se não há alguém mais, eu gostaria... Sim, sim, sim. É sobre as vignetas. Você disse que usam as vignetas? Não, não. Eu estou planejando escrever minha própria vigneta para... Ok. Eu gostaria de perguntar Salome sobre a probabilidade ou a possibilidade de ser parte da rede ou da colaboração e como você gostaria dessa workshop. Porque sua experiência é muito interessante. Porque nós estamos fazendo o mesmo no nosso projeto envolvendo professores envolvendo mais matemática com preocupação sobre a matemática educação. Eu acho que Yuriko é muito interessante para mim a possibilidade de trazer o projeto para o Chile. É o que eu digo. Eu acho que é um iniciativo que pode que mais que mais envolvendo em um... como posso dizer que... quando o iniciativo para trabalhar com o professores dependem apenas em um personal interesse ou em um personal nível é mais difícil para encontrar pessoas que podem estar fazendo coisas em uma não organizada maneira. Então eu acho que é interessante e eu acho que um dos problemas com países como Chile é que uma pequena matemática comunidade e nós estamos of course doing things em educação e eu acho que nosso effort pode ser greatly multiplicado por ser parte do um projeto e eu espero que o você é que é colaborar Brasil talvez South América em produzir porque provavelmente nós share o mesmo tipo de concerns e eu acho que o ponto é que nós temos que I know que é não a goal do o CLIME project mas maybe we should have in our special chapter South America chapter resources regarding school mathematics just nice questions just interesting problems that maybe is not just advanced mathematics maybe it's just school mathematics which is quite beautiful also there is a lot of beauty on it and you can put very important questions and I think what I that is my point that I think to be useful and to have an impact in Chile my opinion anyway it has to include this other part I know it's not exactly a CLIME project but I think we have to make it our own right yeah my opinion is that the CLIME project made mathematicians aware of the difficulty of to get their own knowledge of beauty the frontiers of mathematical knowledge but to put into the service of school teachers and then it was a challenge also for mathematicians but they are mathematicians they know the mathematics content of advanced mathematics so to make this knowledge available for school teachers was a real challenge for researchers and I think that this arose the interest of the mathematician for the need of a better mathematics education and the climb vignettes I think that it's a way to make these small pieces of mathematics as a bridge to reach the school teacher not only of course the bottom up approach is very interesting because the basic education is so needed but then put the climb vignette into this picture the whole picture will help together the bottom top to down approach to bottom up and we can do something it's my idea yes I'd like to hear other opinions I would like to say that when the climb project began we decided to work at the level of secondary education and senior secondary education because it was the easiest way of entering the problem but from the beginning in our minds there was the idea that at some moment it would be necessary to extend the client project towards other level of education to issue that if the project had moved more quickly than it moved perhaps we would be now at the stage when we can enter primary education but I think that it is not saying this is not the spirit of the client project to address elementary teacher I think this is not our vision of the client project but we chose an easier step to begin and this easier step was much more complex than we anticipated but I think that and I was very impressed by the work you have developed the number of publications you have I was thinking about connection with companion books and I was interested in comparing the kind of books you produce and to see if they reflect exactly the same concerns you have in the region but your concerns regarding the education of elementary teacher I think I very widely share in the entire world and I would say that in my country to the training of elementary teacher and when you said there is only 20% of the training which is devoted to the discipline we have also teacher teaching everything at elementary level and it is regularly constantly a fight in order to preserve a reasonable path for the disciplines and it's it's not so easy it's not so easy just a few words I think that this kind of contribution that Salome Pablo are doing I think that the reaction to the influence of a client project as Michel said this is not the realm of the client project but I think that to provoke these reactions and to become mathematicians aware of the need of math education and mathematical content knowledge I think that is a benefit of a client project so please yes I had a small comment to what Michel pointed out namely the fact that primary school education in mathematics is coming on the table of ICMAI because for example now we have the ICMAI study 23 which is about cool numbers in primary schools so there is a tradition of ICMAI which concerns mainly secondary and senior secondary school of course it's easier in a sense easier so to say it's not so easy but primary school must be so you pose a very important question that will be discussed hopefully by hopefully I'm sure by the executive committee of ICMAI and we are starting to think to some initiatives also for another yes for the camp project etc so I think that's their direction is that one but of course it's a huge problem to face because think to the numbers of students but also to their while secondary school mathematics in a sense is a bit not so much detached by the culture of a country now in elementary school it's not so it's rooted deeply in the culture of country in Chile in Italy in Australia or whatever so that's much bigger problem to face but it's a challenge for ICMAI so I completely agree and also I congratulate for both of you for the huge amount of books you showed is impressive so you did a lot of work and so we have to think about such something thank you any other comments sure of course I wanted to to Pablo all professors and students received computers in Argentina is that and professors were prepared to use these tools with students with not the professors the students of professors and the professors receive the schools public receive the computer and the tools and then are trained to use the program Conectate Igualdad where I work is a program of education docente of professors training for use o uso das computadoras. E os professores, em geral, recebem... Há um par de reações mais normais, alguns que se sentem invadidos e como obrigados a usá-las, eles incomoda, mas a maioria estão felizes e dispostos a incorporá-las em suas práticas. O que acontece é que também estão um pouco assustados, mas a predisposição em geral é boa e vão incorporá-las. O desafio como capacitadores é lograr que essas computadoras sirvan para, no caso de matemática, para que elas usen de um modo significativo, transformando a forma que ensinan e aprovechando para nós todo o potencial que tem. Nós, em geral, fazemos todas as nossas capacitações usando o GeoGebra. Eu queria comentar também que esse enfoque que você está abordando, buscando problemas e explorando um pouco a matemática discreta, digamos, porque a maioria dos professores, dos alunos que chegam na universidade, aprendem que todas as funções são contínuas. Aqui também a gente não explora muito uma função discreta ou coisas desse tipo. E esses modelos podem levar, na própria programação, o cálculo computacional, para resolver os problemas, é feito discretamente. Então, eu acho interessante essa abordagem tua. Para Salomé, eu queria perguntar também, os professores primários, aqui no Brasil, nós temos, geralmente, eles fazem o curso de pedagogia. E no nosso curso, a maioria das universidades tem um semestre de matemática. E muitas vezes os professores que vão ensinar nos cursos no primário, fogem da matemática. Esse é um grande problema que eu acho que a gente tem que enfrentar, não é? Sim. Com respeito ao... tu dizes o medo da matemática? Sim? Sim? Claro. Nós, o que fizemos foi... Há algum tempo, nós estudiamos os currículos de formação, e nunca apareceu a palavra ansiedade matemática. E os professores de primária, eles têm muita ansiedade com a matemática, e os filhos têm muita ansiedade com a matemática. E nenhuma das duas se trata. Então, agora saiu PISA, e saiu que Chile é dos países onde os filhos têm mais ansiedade com a matemática. Na última PISA, na última encuesta. De os cinco ou seis países onde os filhos têm mais medo da matemática. E o que nós fizemos foi... Hicimos uma investigação onde evaluamos os professores, a ansiedade dos professores usando uma medida internacional, uma escala. E nos dimos conta que inclusive os que toman a especialização, porque há professores básicos que podem especializar, também podem ter muita ansiedade. Minha impressão é que os professores secundários que fazem matemática também podem ter medo, porque a gente toma decisões laborais. Muitas vezes não é que lhes goste, mas que pode ter melhor trabalho, que foi um pouco o que tu dijiste, que lhes goste de ensinar. E o que nós fizemos foi, em um taller com formadores, buscamos boas práticas, não é algo nosso, mas que buscamos, perguntamos muito, e a maneira de abordar isso, e o que levamos foi construir um caso que o formador podia usar, um caso fictício que ele podia inventar, para que os alunos sacaran o medo da matemática. Fue a florar, a seguir a conta de que todos, em realidade, têm medo da matemática. E dessa maneira, fizemos várias perguntas, como passar de aí a que o aluno sepa que todos podem fazer matemática, e isso foi muito bem recebido, agora não sei quanto foi usado. Uma das coisas que nós vimos, é que, enquanto mais ansiedade matemática tinha um aluno, mais proclive era creer que a matemática era uma habilidade fixa, que um nasce bom para a matemática, então, se eu vengo de família boa para a matemática, e outra gente diz, não, somos todos humanistas em minha família, é melhor que meu filho, não se preocupe, porque... E a outra coisa que nós vimos também, foi que afectava as expectativas acerca de sua capacidade, que, enquanto mais ansiedade tinha o professor, era mais proclive a ter baixa expectativa de seus futuros alunos, sem nunca haver ensinado porque eram futuros professores. Então, eu acho que o medo, isso é algo que, como matemáticos, temos que entender, que os alunos de pedagogia, os futuros professores, têm medo das matemáticas, e isso deveria ser parte de nosso... do que nós creemos. Agora, eu com as Klein Vignettes que miré, são muito invitadoras, são muito amigáveis, são muito cercanas, e isso me parece que é a maneira de entrar, e vai haver um trabalho para poder entender, mas ao começo são amigáveis, é algo que talvez eu possa entender, não é algo lejano, e acho que isso é algo que temos que ser capazes de transmitir. Na verdade, não é mais um comentário do que uma questão para Salomé. Primeiro, parabéns pela sua apresentação, não só pelo conteúdo, mas pela forma como você apresentou, e pelo envolvimento e pela empolgação que você apresenta, no trabalho que vocês têm desenvolvido, e eu vejo principalmente com o que está sendo feito aqui, no Klein Project, no Brasil, uma proximidade do trabalho que vocês estão desenvolvendo com o Livro Companheiro e com o Matos Digital. Então, acho que é uma possibilidade de estabelecer também parcerias nesse sentido. E, particularmente, em nome do grupo de pesquisa que eu coordeno, e mesmo em nome da SBEM, a possibilidade de aproximação desse trabalho, considerando o conhecimento matemático para o ensino, o trabalho que você vem desenvolvendo, e o envolvimento de professores da escola primária como um importante locus de investigação e de atuação de quem está preocupado com a qualidade do ensino e aprendizagem de matemática. Então, eu acho que gostaria mais de depois poder conversar um pouco mais com você, conhecer melhor o que você está fazendo. que aqui no Brasil a gente tem diversos grupos que trabalham com investigações com professores de escola primária, e eu acho que esse diálogo pode ser bastante frutífero, tanto com o projeto Klein, como outras iniciativas que a gente pode estabelecer. Parabéns. Eu ia basicamente dizer a mesma coisa que o Alessandro já disse. Eu acho que o que estamos intentando a ser a carta muito cercana do que está na Sinha dos Teres, tanto com a metodologia de trabalho que envolve o trabalho colaborativo, a participação de todos, como quanto a maneira de pensar no conteúdo, de pensar no conteúdo para o ensino, tudo o que você inclusive já tinha comentado na sua intervenção ontem. Então, e aqui no Brasil essa iniciativa surgiu a partir do projeto Klein. Então, eu acho que nós deveríamos pensar seriamente em criar uma comunidade do projeto Klein Latinoamérica, não sei, porque acredito que certamente outros países latino-americanos, além dos nossos, devem ter questões e demandas muito próximas e podem se interessar em trocar. Eu acho que entre nós já, por sorte, pensando separadamente, nós começamos a nos preocupar com coisas muito parecidas e tomar iniciativas muito parecidas. Então, acho que depois nós podemos conversar para ver que tipo de iniciativas de colaboração nós podemos fazer e tentar aproximar outros países também, eu acho. Boa tarde, bom dia. Eu, na verdade, queria falar que a mesma fala deles me pareceu cabível e eu fiquei bastante empolgada com o seu trabalho, parabéns. E, assim, uma das questões que eu gostaria de colocar é que, pelo menos dentro do instituto onde eu estudo, parece como um desafio a gente pensar que, quando o professor, o formador, entra na sua sala de aula, quando ele vai assinar alunos, ele fecha a porta da sala e ele pode fazer o que ele bem entender. Então, a gente pensa que um desafio seria mudar a concepção dos professores que são matemáticos, que estão ensinando professores, no sentido de que a concepção de matemática nesses cursos de formação de professor precisa mudar. Porque, por exemplo, você pensa numa disciplina de cálculo e existem interseções com a matemática escolar. E essas interseções não são vistas. Então, assim, mudar esse paradigma de que a matemática escolar existe, tem interseções com a matemática científica, é uma coisa importante, mas é desafiadora. porque acho que até no momento da sua fala você disse que é quase que uma punição você pedir que o professor, que o formador escreva algum material para professores. Não sei se eu entendi errado. Mas eu gostaria de saber como que você conseguiu esse projeto legal, envolvendo professores de matemática, sem ter essa perspectiva ampla do projeto Klein, que me interessou bastante. como você conseguiu envolver as pessoas dessa maneira e mudar esse paradigma lá dentro do seu trabalho? Bom, o trabalho com professores e com educadores matemáticos não foi fácil. Eu acho que se facilitou porque o que nos convoca é algo que é mais cercano talvez a eles que a nós, os matemáticos. Eu acho que nós aprendemos muito no processo de fazer os livros. Efectivamente, eu acho que a os matemáticos costava muito o fato de reduzirmos ao currículo, por exemplo. A tentação de incluir coisas externas e que pareciam importantes, mas que ao final não eram. Porque o que aprende um professor de básica, eu acho que tem que servir a o que ele vai fazer, a o que ele vai ensinar. E então, isso a os matemáticos talvez costava no começo quando estávamos trabalhando, mas uma vez que um delimita e um se dá conta de que as perguntas interessantes estão nessa matemática escolar, se tornou algo muito lindo. Eu acho que nós, matemáticos, eu, matemática, não domina os conteúdos escolares como deveria. Eu acho que é algo... Eu nunca havia pensado o 80% das coisas que estão nos livros, nunca. Porque não são parte de meu trabalho. Eu trabalho em ecuações diferenciais. Eu não me preocupo porque funciona o algoritmo gris, não sei, o egípcio, não sei. Não é meu tema, não havia ocupado parte de meu pensamento. Então, eu acho que, efetivamente, é um cambio. Um cambio para um matemático pensar na matemática escolar e ver a riqueza que tem. E eu acho que a os de secundaria é o mesmo. Eu acho que a matemática de educação secundária de novo está cheia de perguntas interessantes. De novo temos que ser capazes de convencer a os alunos com demonstraciones gráficas. Não tudo é fórmula. Não tudo... A matemática não é formal. A matemática tem que ser intuitiva, tem que ser... O sea, tem muito disso que é muito importante. E o trabalho com professores foi muito, muito rico. Eu acho que... Um aprende muito, muito, muito de os professores. Muito. E as perguntas boas salem de coisas... Muitas vezes salem de classe. Os professores tinham essas excelentes perguntas que nos faziam cuestionar. Estas são coisas que perguntam os meninos. Ou perguntam. Então, eu acho que foi muito interessante. Obrigada. Eu também tenho essa preocupação com a formação de professores. Naquela linha da minha pergunta de ontem, eu vou colocar uma pergunta para você. Essa riqueza de material que vocês publicaram, diferentes livros, eles são publicados para professores que trabalham na sala de aula da educação básica? Ou esses livros também são trabalhados nos cursos de formação de professores? São... Os livros são para formação de professores na universidade. São para formação inicial. Não estão pensados em formação contínua. Que também... Esse é como outro material que você deveria desenvolver. As necessidades são outras, por suposto. Estão pensados para ser trabalhados com estudantes de pedagogia. Muito bom. Obrigada. Outros comentários? Então, nós devemos terminar esta sessão. Eu estou feliz de dizer que esta sessão foi um lugar para discutir as possibilidades e extensão de ideias do projeto de cliente, como construir uma comunidade de pensar sobre a influência do projeto de cliente de um ponto de vista avançado até a escola. Eu acho que foi uma discussão muito riqueza. Obrigada a todos. Nós vamos fazer uma parada e voltar para dividir para grupos de trabalho. Obrigada. Em 15 a 20 minutos. Aplausos. 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 O que é isso?